Oi, crianças! Hoje, na nossa aula de artes, certo? Iremos para um novo capítulo do livro de vocês, do LV3, o capítulo 3, certo? Nós vamos estudar contrastes de gêneros teatrais. Te, o que isso quer dizer? Nós vamos estudar o teatro. Alguns tipos de gêneros, certo? Que fazem e fizeram parte do teatro, certo? E fazem parte do teatro até hoje em dia. Vamos estudar alguns gêneros. Que tipos de gêneros? A tragédia, a comédia, o romance, certo? Então, tudo isso nós vamos estudar na nossa aula de hoje. E vamos saber onde foi que surgiu os gêneros teatrais, tá bom? Como foi que surgiu esse tipo de gêneros? Como foi que resolveram fazer comédias? Onde era que era feita a comédia, né? Onde era que os atores atuavam, já que naquela época não tinha teatro, né? Então, tudo isso nós vamos ver na nossa aula de hoje, tá bom? Então, peguem o LV3 de vocês e abram na página 270. Então, nós temos aqui a abertura do nosso capítulo, certo? Na página 270, nós temos aí essas duas imagens, tá bom? E tem também essa outra moça aqui na página 271, certo? E nesse capítulo nós vamos estudar, como eu falei pra vocês, certo? Os gêneros, que é a tragédia e a comédia, tá bom? Vocês podem, vamos também estudar jogos teatrais. Tia, o que são jogos teatrais? Jogos teatrais são expressões faciais que nós temos na nossa face. Vocês sabiam que através das nossas expressões faciais podemos saber se a pessoa está triste, se a pessoa está alegre, se ela está com dúvida, certo? Se ela está apreensiva, se ela está com medo, através da nossa expressão facial, ou seja, a expressão do nosso rosto. Como vocês podem ver aí, nós temos essas duas figuras, né? E nós podemos observar que uma delas está assustada, né? Horrorizada com alguma coisa. E a outra está feliz, certo? Ela está aqui feliz com alguma coisa. Está até um pouquinho chorando aqui, certo? De felicidade. Tá certo? Então, isso aqui são expressões faciais. Vamos agora para a página 272 do livro de vocês. Certo? Coloquem aí na 272, vão acompanhando aí direitinho. Tá bom? Vamos lá. As histórias gêneros teatrais. As histórias trágicas podem conter também momentos engraçados, assustadores, misteriosos, reveladores, entre outros. Assim como nas comédias, também pode acontecer situações assustadoras, terríveis e trágicas. Contudo, nem sempre foi assim. Deixa eu colocar aqui meu lápis. A gente vai marcando, né? Os principais. Onde foi que surgiu? Na Grécia. Marquem aí, ó. Na Grécia Antiga, em torno do século IV a.C., surgiu o primeiro gênero teatral, que foi a tragédia. A gente vai marcando, tá certo? As tragédias gregas apresentavam reis, deuses, heróis e suas aventuras e reuniam muitas pessoas. O teatro de Epidauro, por exemplo, como vocês podem ver aqui, ó. Esse só aqui é um teatro, certo? Naquela época é diferente do de hoje, né? Hoje nós temos um tetozinho, naquela época não tinha teto. Era um teatro ao ar livre, certo? Por exemplo, tinha capacidade de 13 mil pessoas. Então, aqui nesse teatro, né? Tinha uma capacidade para compor 13 mil pessoas. E ele é famoso por conta da sua acústica notável. Ou seja, porque ele é todo aberto, né? E ele é como se fosse um semicírculo. O que é um semicírculo? Metade de um círculo, certo? Assim, aqui continua, ó. Algum tempo depois, surgiu a comédia. Então, o primeiro gênero teatral foi a tragédia. Onde foi que surgiu? Na Grécia Antiga. E depois surgiu a comédia. Marquem aí, ó. Com apresentações de histórias engraçadas, né? São coisas engraçadas, comédia, as quais tinham como principal objetivo criticar a política da época. A tragédia e a comédia... Vou até marcar aqui, ó. A tragédia e a comédia grega são muito importantes. Embora atualmente sejam produzidas poucas apresentações de tragédia. Os elementos do trágico estão inseridos em novela. Nós podemos observar as novelas, os filmes, história em quadrinho e animação. Podemos ver a comédia e a tragédia nesses tipos de canto, tá certo? De lugares. Temos aqui na página 273. Coloque aí na página 273, certo? Vamos estudar a tragédia. Vamos estudar agora o nosso primeiro gênero teatral, certo? Que é a tragédia. Tá bom? Com relação ao gênero tragédia, não se sabe ao certo quando surgiu. Sabemos que foi na Grécia, né? Mas com base nos estudos de filósofo, como Aristóteles, Aristóteles, em seu livro poético, a ação teatral e a poesia surgiram durante os rituais aos deuses gregos, os quais comemoravam a colheita. Era uma espécie de canto com dança e a dramatização que teve alterações até ganhar personagem. Coros, máscaras e então ganhou popularidade. Naquela época, certo? A tragédia grega, tá bom? Eram representadas pelas máscaras. Eles utilizavam máscaras no teatro. Aos poucos, esse drama passou a ser cada vez menos influenciado pelas celebrações religiosas e começou a apresentar novos temas. Além disso, saiu do campo e passou a ser apresentado na cidade, certo? Em grandes espaços teatrais. Assim, o teatro se tornou tão popular que havia concursos para premiar os melhores espetáculos. A tragédia, como gênero teatral, baseava-se em mitos heroicos ou histórias antigas. Certo? Então, sabemos que ela surgiu o quê? Surgiu na Grécia, certo? Foi o primeiro gênero teatral. Os atores utilizavam máscaras, certo? No teatro, para representar a tragédia. E aqui temos o Aprender Brincando, certo? Na página 273, onde vocês vão realizar essa brincadeira aqui, certo? Vocês podem fazer com a mamãe, com o papai, com o primo, com o irmão, com a irmã, certo? Vocês vão ficar de frente um para o outro, certo? E vão fazer algumas expressões faciais, que representam medo, dor, felicidade, tá certo? E aí, o outro vai adivinhar o que é que o outro está fazendo, tá certo? Por exemplo, a tia vai fazer uma expressão facial aqui, ó. Que tipo de expressão facial é essa? Alegre, feliz. E agora eu vou fazer outra expressão facial, ó. Que tipo de expressão facial é essa? Pensando, certo? Então, vocês vão fazer essa brincadeirinha em casa, tá bom? Um com o outro, certo? Pode ser com a mamãe, com o papai, chamem uma pessoa aí para fazer com vocês. Vocês fazem uma expressão e a outra tenta adivinhar. Aí a outra pessoa faz a expressão e você tenta adivinhar, tá bom? E aí, vice-versa. Essa é uma aula prática, certo? Do aprender brincando, tá bom? E a tia vai pedir um favor para vocês. Vocês vão fazer uma expressão facial, tirar uma selfie de vocês, certo? E mande essa expressão facial lá para o canal de artes, tá certo? Ou então para o meu zap, tá bom? Você escolhe. Faça a sua expressão facial, certo? Tira a foto e manda para mim. Continuando o nosso livro na página 274, certo? Antes de começarmos aqui o conteúdo aqui da página 274, certo? Temos lá no cantinho do livro de vocês uma R.A. Se vocês tiverem a oportunidade de realizarem essa atividade, é muito legal. Olha só, é um objeto digital, né? No livro digital. Muito engraçado. Você já sabe que algumas histórias podem ser trágicas e outras podem ser cômicas, né? Cômicas quer dizer comédia, engraçadas. Marque qual dessas imagens representa as comédias. Então é um exercíciozinho. Olha só, temos aqui a primeira imagem. Vocês acham que isso aqui é engraçado? É cômico? Não, tia. Então não vou marcar. Temos aqui a segunda imagem. Falhaço. Vocês acham que ele é cômico, é engraçado? Sim. Então você vai marcar. Essa expressão aqui desse rosto aqui. Vocês acham que tá engraçado? É uma comédia? Vamos marcar? Sim. Muito bem. Porque tá sorrindo. E essa daqui? Essa outra imagem. Vocês acham que tá engraçado? Não. Tá assustadora? Ou tá engraçado? Tão rindo, né? Então vamos marcar. Muito bem. Essa outra imagem aqui. Olhando pra essa expressão aqui. Vocês acham que tá engraçado? Não. Então a gente não marca. Certo? Temos essa outra expressão aqui. Desse jeitinho aqui. Vocês acham que tá engraçado? Também acho que não, né? E temos essa daqui como se fosse horrorizada. Também não está engraçado. Então a gente vai marcar só uma, duas, três. Certo? Três expressõezinhas que são engraçadas. Que são cômicas. E na página 274, já vimos aqui a nossa RA, nós vamos para o segundo, né? O segundo gênero teatral. Nós vimos o primeiro gênero teatral, que foi a tragédia. E agora nós vamos para o segundo gênero teatral, que é a comédia. Tá certo? Continuando aqui na página 274, nós temos mão na massa. Essa será uma atividade de classe. Nós iremos fazer agora. Tá bom? Vocês irão fazer, né? Vocês vão até a página 39, que tem o material de apoio. Vou mostrar aqui para vocês o meu. Certo? Ó. Temos aqui o material de apoio. Vocês vão dar uma pausa no vídeo. Tá certo? Vão cortar esta máscara. E vão enfeitar ela. Certo? Vocês vão enfeitar. Vão pintar ela. Se tiver tinta guache, pinta de tinta guache. Vocês vão pintar do jeito que vocês quiserem. Tá bom? Giz de cera, lápis de cor. Tia, eu tenho glita em casa. Posso colocar glita para ela ficar brilhosa? Pode. Tá certo? Vocês vão enfeitar ela do jeitinho que vocês quiserem. Então, vocês dão pausa no vídeo. Corta a máscara e pintem. Tá certo? E depois vocês vão continuar a aula. Tá certo? Que nós vamos ainda estudar mais algumas coisas. Tá bom? Então, dê pausa no vídeo para fazer essa atividade agora. Então, crianças. Continuando a nossa aula na página 275. Certo? Vou falar um pouquinho sobre esse cara aqui. Certo? O nome dele é William Shakespeare. Certo? Tia, por que a senhora vai falar um pouquinho dele? Porque ele, certo? Ele foi um dramaturgo. Certo? Muito famoso. E ele fez várias peças teatrais. E tem uma história muito boa que ele fez. Que foi Romeu e Julieta. Certo? Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Tá bom? Vamos saber aqui um pouquinho sobre a vida dele. É uma curiosidade. Ele foi um famoso dramaturgo. Escritor de peças de teatro. Ele fazia, escrevia peças de teatro. Ele também era um poeta. Certo? Ele nasceu na Inglaterra. Entre o ano de 1900 e 1590. Certo? E sua primeira peça, A Comédia dos Erros. Foi a primeira peça dele. Certo? E aqui nós temos algumas peças. Que ele fez de teatro famosa. Como eu falei para vocês. Romeu e Julieta. Certo? Tem o Rei Lear. Tá bom? Então temos algumas peças teatrais. O Sonho de uma Noite de Verão. Então temos algumas peças teatrais. Uma que vocês devem conhecer. E é muito famosa. Né? Que acontece desde os dias de hoje. É Romeu e Julieta. Certo? Então tem a versão dela bem antiga. E tem a versão mais atualizada. Tá certo? Continuando na página 276. Vamos falar um pouquinho. Vamos conhecer um pouquinho. A obra de Romeu e Julieta. Que é uma famosa peça de William Shakespeare. Que ele escreveu essa peça de teatro. Tá certo? E hoje em dia nós temos até um filme. Conhecido como Romeu e Julieta. Certo? Vocês podem ver que ele é um romance. Tá certo? Então vamos ver aqui alguma curiosidade. A obra mais conhecida de Shakespeare é Romeu e Julieta. A história se passa na cidade italiana de Verona. E trata da vida de dois jovens. Certo? Que se apaixonam perdidamente. Entre esse amor, porém, há uma barreira. Certo? Por causa de quê? Por causa das suas famílias. Temos o Motecchio e o Capuleto. São duas famílias que são rivais. Certo? Ou seja, elas não se dão bem. Tá bom? E nunca permitiram que os dois ficassem juntos. Porque eles são de famílias rivais. Romeu e Julieta conheceram-se em um baile organizado pela família da jovem. Então teve um baile que a família dela organizou. Certo? E nesse baile eles dois se conheceram. O pai de Julieta queria convencer sua bela filha a se casar com um pretendente que ele já conhecia. Mas a moça não parecia muito satisfeita. Então esse baile foi feito para ela se casar. Conhecer uma pessoa e se casar. Porque o pai dela já tinha essa pessoa. Mas ela não gostava muito dele. Certo? E no baile o Romeu encontra Julieta. Certo? Ele se encanta por ela. E nesse baile todos usavam o que? Usavam máscaras. Nesse baile eles estavam usando máscaras. Por isso que quando eles se conheceram no baile. Nenhum dos dois sabiam que eles eram de famílias ricas. Certo? Porém que as famílias eram rivais. E aí eles descobriram depois que tiraram as máscaras. Descobriram que eles eram dessas famílias rivais. Tá certo? Mas isso não impediu deles dois terem um romance. Porque eles se gostavam e estavam apaixonados. A peça de Shakespeare tem inúmeras montagens e versões ao longo da história. Foi transformada também na história em quadrinho. Também tem a história em quadrinho que o Maurício de Souza fez. Que o Cebolinha é o Romeu. E a Mônica é a Julieta. Certo? Também tem a versão que o Maurício de Souza fez na história em quadrinho. Então, crianças, como eu falei pra vocês, né? Nós temos... Se você não quer ver a versão da história em quadrinhos, certo? Temos também a versão do filme. Procure no YouTube. Que tem lá filme Romeu e Julieta, certo? Que também tem a versão do filme. Eu vou deixar um link, certo? Aí um link extra pra vocês. Eu não vou passar o vídeo aqui. Porque o vídeo da turma da Mônica referente da história em quadrinho de Romeu e Julieta, ele é muito grande. É mais de uma hora de vídeo, certo? Se vocês tiverem curiosidade pra conhecer um pouco melhor a história Romeu e Julieta. Na versão do Maurício de Souza, que ele fez da história em quadrinho. Tá bom? Eu deixo pra vocês o link embaixo da videoaula. E vocês abrem esse link e assistem, tá bom? Essa história em quadrinho que tem da turma da Mônica. Tá certo? Não vou me aprofundar aqui porque é muito demorado. É mais de uma hora de vídeo. Tá certo? Vamos agora para a nossa última página. Na página 277. Que temos aqui, Jogos Teatrais. Os Jogos Teatrais são, na verdade, exercícios que fazemos para conhecer melhor a atuação e para fazermos apresentações cada vez melhores. Os Jogos Teatrais são as brincadeiras com elementos de teatro, certo? Então, temos as nossas expressões faciais, certo? Que é considerado Jogos Teatrais, certo? E alguns exercícios que os atores fazem antes de subir ao palco também são considerados Jogos Teatrais. E temos aqui o Aprender Brincando, que é a atividade de casa de vocês, tá certo? Que vai ser nessa página 277, tá bom? Vocês vão ler direitinho isso aqui, tá bom? Vão fazer em casa, já que vocês não estão aqui na escola, tá bom? Para fazer. Peçam ajuda ao papai e à mamãe, certo? Façam com o primo, com a prima, tá certo? E vocês vão ler e vão fazer essa atividade da página 277, o Aprender Brincando, tá bom? Realizem as atividades, batam a foto e enviem para o canal de artes para eu ver que vocês estão fazendo as atividades de casa, tá certo? Tia, eu fiz a máscara, eu pintei a máscara, tá bem bonitinha. Bata a foto e enviem lá para o meu canal, tá certo? Então, essas foram, né, o nosso conteúdo da nossa aula de hoje, falando sobre o teatro, tá certo? Encerramos por aqui a nossa aula de hoje, certo? Lembrando que nós estudamos a tragédia e a comédia, que foram dois gêneros teatrais, que surgiram lá na Grécia, tá certo? A tarefa de casa de vocês é na página 277, tá bom? Leiam atentamente para não fazer a atividade errada, tá certo? Bata a foto e enviem para o meu canal. Não esqueçam de enviar também a foto da máscara que vocês decoraram, tá bom? Que vocês fizeram a pintura, tá certo? E vou deixar para vocês o link, certo? De Romeu e Julieta na versão de Maurício de Souza na História em Quadrinhos. Se vocês querem assistir, vocês cliquem lá no link, abram e assistam, tá certo? Para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a história de Romeu e Julieta, tá certo? Um beijo, um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau! Tchau!